Olá galera, beleza? Mais um vídeo aí. E... A intenção é mostrar pra vocês aí uma das várias praças e parques que há aqui em Lisboa. Em Lisboa tem muitas praças, muitos parques, tá? Basta você andar 5 minutinhos que você acha uma praça em cada lugar que você vai andando aí. E geralmente dentro dessas praças tem parques de diversões pra criançada. São lugares bem agradáveis e bem seguros. Tá certo? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da praça onde eu estou. Então aqui é a entrada do parquinha, certo? Parque aí com escorregador. Esse é pequeno, tem poucos brinquedos. Alguns balanços ali ao fundo. Lugar bem agradável. Então é isso aí, gente. Lá pro fundo a gente vê mais praças. Ali o posto de saúde. Centro de saúde. É isso aí. Lugares bem seguros, bem legais e confortáveis pra trazer a família. Trazer a criançada e a criançada brincando ali. Tá certo? Até o próximo vídeo aí. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.